O tamanho desse trem, meu Deus Indo pra São Paulo, pessoal Dá tchau aí a todo mundo, galera E aí, missionária Não sei o mundo tem mais Não tem mais, pois eu te escolhi Vamos passar o trem Estamos indo pra São Paulo Já saí de lá pra uma viagem missionária Minas, Salvador, Bahia Porto Seguro Guarema Valência Acabou